O melhor do mundo? Do mundo! Brasil! Seu mano. Ok, a vida do ser humano começa como esta folha de sulfite. Em branco. Vazia. Não tem nada. Alguém disse pra ele... Deixa eu tirar minha boina aqui. Alguém disse pra ele... Alguém diz pro ser humano que o significado de ser bem-sucedido é bens materiais. Então, o que ele faz? Ele vai construir uma casa. E ele resolve, então, vai trabalhando e resolve construir uma casa. Os recursos não são muitos. E ele consegue construir uma meia-adunha. Aquela casinha. E ele fica feliz quando ele entra na casa e descobre que a casa está vazia. não é daquilo que ele queria. Então, alguém diz pra ele... Talvez é porque a casa é pequena. Então, ele resolve fazer a casa dos sonhos dele. Por quê? Satisfação pessoal é o que há. Então, ele faz a casa dos sonhos dele. Quando ele entra, que ele põe a chave, ele descobre que a casa também está vazia. E agora, o que ele faz? Ele vai querer comprar um... um carro... um... do coração dele. O carro é vazio. Ele resolve, então, fazer uma viagem. E vai fazer uma viagem pra ver se... se a vida dele tem sentido. Porque até então, a vida dele não tem sentido. E aí, ele faz uma viagem. Ele sai de avião por aí e vai pra... Olha o Rio Grande do Sul. Vai pra lá. Passa uns dias. Quando ele está voltando, ele descobre também que a viagem está vazia. Que dinheiro não preencheu o vazio do coração dele. Ele descobre que... tudo que ele conquistou, casa, carro, status, nada daquilo preencheu. Ele continua numa busca incessante. E ele descobre que tudo que ele fez na vida é lixo. Tentando preencher o vazio do coração dele. Então, ele resolve achar algumas situações pra melhorar. E ele descobre que aquilo também está vazio. Ele resolve ir pro craque. Pra ver se acha alguma coisa. Algumas pessoas nem chegam nessa posição. Sabe por quê? Porque resolvem acabar com a sua própria vida. Porém, essas pessoas fazem isso. Porque elas não têm direção. Falta-lhes direção. Mas existe uma direção. Essa direção está pra cima. Essa direção está pra cá. E quando ele olha pra cima, ele descobre que lá em cima há algo que está vazio. Opa! Durante a vida toda, ele procurou alguma coisa pra preencher o coração e não conseguiu. E agora eu tô falando que tem alguma coisa vazia lá em cima? Sim, lá em cima existe algo que está vazio. Mas que só porque está vazio pode preencher o vazio do coração de qualquer ser humano. Jesus não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. E por isso ele pode preencher o vazio do teu coração. Aplausos É. Aplausos